Nós estamos na central de flagrantes, 8 horas e 2 minutos, nós temos a informação de que houve um assalto, os soldados roubaram a moto e a PM conseguiu recuperar, nós estamos com o capitão Bezerra, o capitão Bezerra é integrante da equipe que conseguiu a recuperação, capitão, que informação você tem que ser nessa corrente? Bom, a internação do nosso comércio no batalhão, com algumas ocorrências que tem ouvido aqui no nosso batalhão, com relação a roubo de motos, nós estamos ao vivo, capitão, aqui, Luzardo, como é que está o portão? Estamos aqui, tudo em paz, graças a Deus, estamos aqui ao vivo com o capitão Bezerra, capitão, sim, só repetindo aí, que o nosso amigo já está se empurrando, vamos conhecer o nosso batalhão. Bom, a internação do nosso comércio no batalhão, para intensificar a questão dos roubos à morta, que constantemente já estava, em seguida de roubo de motos aqui do nosso batalhão, já estava começando a se evoluir, e hoje, graças a Deus, conseguimos isso, na abordagem, na rua, ali, as obras, a senhora, onde essa senhora aqui foi abordada por dois elementos, onde se obteram a sua moto, e ela se encontrava também com a alarme da moto, e acionou, e a viatura nossa que se encontrava a motos aqui fazendo uma operação aqui, justamente para intensificar o roubo de motos, conseguimos recuperar a moto e pegar um indivíduo que levou a moto, tal de Darlan, que se encontra aqui no distrito, para fazer os procedimentos, aqui que estava para os judiciários. Então, o elemento foi recolhido? Graças a Deus, né, capitão? Então, parabéns aí à polícia do trabalho. Foi recolhido e foi identificado pela vítima, e se for daqueles possam ver a justiça. Ok, então. Muito obrigado, capitão, pelas informações. Estão aqui os demais integrantes da equipe, o sargento Veloso, o cabo João Luiz, né? A vítima está aqui do lado, João Luiz Ferreira, a vítima está aqui do lado. Inclusive, não é a primeira vez que ela teve a sua morte subtraída, né? Como foi que aconteceu, colega? Já pela segunda vez, né, minha? Infelizmente, pela segunda vez, né? Mas graças a Deus, as duas vezes recuperada. Como foi que foi feita a abordagem dessa vez? Eu estava indo para a minha residência, né? Pela rua Elias Alcas, e eles me abordaram, saíram correndo na frente da moto. A princípio, eu nem percebi que era um assalto, né? E eu pensei que eu ia quase atropelando eles. Eu parei, eles seguraram a moto, tomaram minha mochila e pediram para eu sair da moto. Ok, então. Só o susto, agora é só a equipar a bota. Graças a Deus, recuperada, fica só o susto mesmo. Ok, então. Bom, a gente concluiu aqui essa participação ao vivo, né? E a gente entrou a qualquer momento. Graças a Deus, o fato aconteceu, mas a polícia conseguiu dar a resposta. Então, elementos a menos na rua para causar dor de cabeça. Agora, só nos resta pedir que a permanência deles seja por um tempo suficiente para dar tranquilidade à população. Polícia Militar e JC, 24 horas com você.